Esse é o JR do BC O bonde do Alex Sinu O bonde do jacaré O bonde do Arara É faixa de casa, faixa de casa, faixa de, faixa de, faixa de casa O jacaré é o manguém e a boca do mantela O bonde do jacaré O bonde do jacaré O bonde do jacaré Pode dar, 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 percorca, tchocca, tiro com os polícia Nessa rua principal vai começar o talibã O jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré Olha quem tá fina ali, olha quem tá fina ali Os moleque da mangueira, é bico pra todo lado Não tem, não tem essa de arrego, de arrego Paga o dedo, paga o dedo, dedo, dedo Esse é o JR do BC O bonde do bandido, você tem que respeitar Paga o dedo, 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 dedo Paga o dedo, dedo, dedo O comércio da rua, vai ficar tudo fechado, fechado O barulho aqui é sério, rearchar O tito, rojoam, 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 rojoam Com o arara Estam bandidos, jacaré, o balete de luz Pode dar, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar Pode dar,τ shot, tchocca, tiro com os polícia Nessa rua principal vai começar o talibã O jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré Os moleques da mangueira, é bico pra todo lado Não tem essa de arrego, arrego Pago o dedo, pago o d-d-d-d-d-d Esse é o J-R do PC Ordem de bandido, você tem que respeitar Pago o d-d-d-d-d, pago o d-d-d-d-d O comércio da rua, vai ficar tudo fechado, fechado Esse é o J-R do PC Aqui o bagulho é doido Despeita, despeita a nós Escuta o acatrovão O bonde, o bonde O bonde tá bolado É o trem louco, é o trem louco Faça respeitar o bloco do sítio do rodo Vai bate o bagulho, é sério Eu sou o comando vermelho Olha só que eu não tô nervoso Respeita, eu já parei Respeita, respeita a nós Respeita a nós Esse é o J-R do PC Ataque o bagulho é doido Respeita, respeita a nós Escuta o acatrovão O bonde, o bonde O bonde tá bolado É o trem louco, é o trem louco Faça respeitar o bloco do sítio do rodo Vai bate o bagulho, é sério Eu sou o comando vermelho Olha só que eu não tô nervoso Respeita, eu já parei Respeita, respeita a nós Respeita a nós Esse é o J-R do PC Esse é o J-R do PC Vindado não tenta não Vindado não tenta não Entrou no rodo É perigo Tamo de lançar rojão Puxi nada, marcola Puxi nada, marcola Puxi nada, marcola A planta de lançar rojão Vou dizer como é que é Puxi nada, puxi nada, marcola Puxi nada, marcola Vou dizer como é que é Tem a matrida de esteira E a fab de pipé Vindado Vindado não tenta não Vindado não tenta não Entrou no rodo É perigo Tamo de lançar rojão Vindado não tenta não Entrou no rodo É perigo Tamo de lançar rojão Vou dizer como é que é Puxi nada, puxi nada, puxi nada, marcola Puxi nada, marcola Vou dizer como é que é Tem a matrida de esteira E a fab de pipé Vindado Vindado não tenta não Vindado não tenta não Entrou no rodo É perigo Tamo de lançar rojão Vindado não tenta não Vindado não tenta não Entrou no rodo É perigo Tamo de lançar rojão Esse é o JR do PC Passo de seis horas Ele vem descendo a colina Por que caiu a noite E o plantão foi reforçado É o da doce É o malhado Jeremias e o China Por que caiu a noite E o plantão foi reforçado Na boca da Marboline Na boca do descampado Se for descober Minha veia Escuta que eu tô falando Quando pensar que tamo sinto Nós já tamo voltando Passou de seis horas Ele vem descendo a colina É o da doce É o malhado Jeremias e o China Esse é o JR do PC Na boca da Marboline Na boca do descampado É o da doce É o malhado Na boca da Marboline É o da doce É o malhado Na boca da Marboline Na boca do descampado Tá doce Tá palmeando E o China Tá palmeando No Cesarão Ou no outro Deu mole Nós tá estalando Por que caiu a noite E o plantão foi reforçado Na boca da Marboline Na boca do descampado Se for descober É minha ideia Escuta que eu tô falando Quando pensar que tamo sinto Nós já tamo voltando Da doce Tá palmeando No China Tá palmeando No Cesarão Ou no outro Deu mole Nós tá estalando O Jeremias tá palmeando E o malhado Tá palmeando Na Marboline Ou no Jardim Deu mole Nós tá estalando Esse é o JR do PC O Jeremias tá palmeando